Sob o sol de outono, Francisco pediu que todos os participantes do sínodo vençam o medo diante das surpresas de Deus. Na presença do Papa Emérito Bento XVI e diante da Praça São Pedro lotada, Jorge Bergoglio pediu a beatificação de Paulo VI e anunciou que o seu dia será 26 de setembro. O bem-aventurado Paulo VI, quando uma sociedade secular e hostil se aproximava, soube conduzir com sabedoria, muitas vezes de maneira solitária, a barca de Pedro, sem perder a alegria e a confiança no Senhor. Uma grande imagem de Paulo VI foi exibida na Basílica. O Papa Italiano concluiu o Vaticano II, iniciado por seu antecessor João XXIII, e instituiu o sínodo. Agora, Paulo VI foi beatificado ao final do sínodo sobre a família convocado por Francisco, na presença de cardeais de todo o mundo. No início de 2014, a Congregação Vaticana para a Causa dos Santos reconheceu o primeiro milagre de Paulo, a cura de uma criança americana em 2001, vítima de uma má formação no útero. A beatificação pode abrir o caminho para uma canonização se outro milagre for reconhecido. Em abril, Francisco canonizou João XXIII e João Paulo II. Legenda por Sônia Ruberti